Fala galera, Atila e Júnior aqui E hoje, ainda sobre os motivos Eu quero falar Sobre uma ideia bem bacana Um conceito aqui, que é você Repetir ideias em diferentes oitavas Então você tem alguma frase Aqui, por exemplo Vamos pegar esse motivo A ideia é você repetir A mesma frase em outras oitavas Então se você tem Sol, Lá, Gó, Ré Você faz nessa região Aqui, Sol, Lá, Gó, Ré Que é No próximo desenho da escala Então você tem isso aqui No grupo de cordas de baixo Um pouquinho na horizontal Aqui você tem a mesma coisa E na primeira e segunda corda A mesma coisa, Sol, Lá, Gó, Ré Então se você tem algo Alguma frase nesse sentido E utiliza isso O mesmo motivo Oitavão da ideia Você pode fazer Lá, Dó, Ré, Fá De novo Você pode fazer Dó, Ré, Fá, Sol Mesma ideia Ré, Fá, Sol, Lá Ainda utilizando essa ideia Você pode fazer descidas Na escala bem bacana Isso na petra de Ré menor Então você tem Isso aqui Sol, Lá, Dó, Ré E você faz um slide Para a próxima nota da escala Que é nota Fá Isso é muito bacana Utilizando aqui os outros desenhos Certo? Já foge um pouco Do sobe, desce, escala Próximo desenho Dó, Ré, Sol E arrasta para a nota Lá Bem massa Aqui no Shape 1 Ré, Fá, Sol, Lá Arrasta para o Dó Ok? Então essas duas ideias Você pode E deve explorar ao máximo Então vamos colocar no backing track Para você ver Como que vai soar Essas ideias Tá, só muito bacana Bora Vamos começar no início do braço Aqui, beleza? Vai lá Voltando Vamos para o próximo desenho Volta Próximo Próximo Voltando Pode juntar Próximo Pode juntar Duas Aquele conceito de pergunta e resposta A gente pode usar nas oitavas Tá certo? Então Ok? Aquele lance agora de Fazer o slide Na próxima nota Muito massa, né? É Música Amém. Beleza, galera? Outra ideia muito massa que você pode fazer é usar esse mesmo conceito, essa mesma ideia das oitavas e colocar a blue note. Você tem a quarta aumentada, né? É, ficaria assim. Fica muito interessante a ideia com a blue note, então. A blue note e você colocando o slide. Lembrando que a blue note a gente não pode repousar. Então, esse quarto desenho aqui não vai enrolar a gente usar a blue note, né? Nessa ideia, né? Pelo amor de Deus. Então, o quinto desenho aqui, ó. Aqui. Aqui rola legal, ó. Você pode até colocar o dedo 4. Ok? Certo? E é isso aí. Quarto desenho. E aí 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 Beleza, galera O vídeo de hoje é esse aí Espero que tenham gostado das ideias Sobre a escala pentatônica Então você pode oitavar Em mais dois lugares A mesma frase Você começar de cima Tá certo? Tudo isso é pentatônica Escala muito boa Então é outro motivo Para você fazer Certo, galera Espero que tenham gostado Qualquer dúvida, deixe um comentário aí embaixo Que eu vou ter o maior prazer De trocar essa ideia com vocês Beleza? Abração e falou Tchau Tchau